Nasceu em Siena, Itália, no dia 25 de março de 1347. Aos 7 anos de idade, Catarina consagrou a sua virgindade a Cristo e aos 15 ingressou na Ordem Terceira de São Domingos. Embora analfabeta, Catarina ditou mais de 300 cartas endereçadas a todo tipo de pessoas. Abandonou a sua cela somente em 1374, quando a peste se alastrou por toda a Europa e ela decidiu cuidar dos enfermos e abandonados. Diálogo sobre a Divina Providência é um livro ainda hoje considerado como um dos maiores testemunhos do misticismo cristão. Em 1970, o Papa Paulo VI declarou-a doutora da Igreja, sendo a única leiga a obter essa distinção. Aos 7 anos de idade, Catarina e a Igreja,